Meu amor, diga o que eu não sei Onde estou, me leva até você Meu andar lento me faz querer Te encontrar sem pressa de viver Porque eu sei que temos todo o tempo E o meu lar é onde está você E ninguém mais pode me dizer Onde eu devo estar se isso for longe de você Pode demorar, mas vai acontecer Sendo tarde eu vou estar bem perto de você Meu amor, amor que é todo meu Quem pensou que a vida faria assim? Confiar no tempo me faz viver Sem pensar, sem medo e sem sofrer Porque eu sei que temos todo o tempo E o meu lar é onde está você E ninguém mais pode me dizer Onde eu devo estar se isso for longe de você Pode demorar, mas vai acontecer Cedo ou tarde eu vou estar bem perto de você Cedo ou tarde eu vou estar bem perto de você Essa música foi criada seguindo as dicas do ebook É um ebook curtinho, direto com dicas práticas Para você começar a compor Mesmo que você não tenha experiência musical As dicas são rápidas e fáceis de seguir E você vai ver que começar a compor é possível sim E que você pode começar a fazer isso hoje mesmo Ficou interessado? O link para adquirir esse ebook está aqui na caixa de descrição Se você gostou desse vídeo, deixa um like Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo, tchau!